Música A gente está aqui Eu amo fungos Eu amo fungos Eu amo fungos Eu amo fungos Gostou da春idade? Mas oi está no chino. Amo no Инdiv? Minha. Estou para casar. Olhava. Bom dia. Meu Deus. Eu vou fazer isso dentro de casa de uma peça. Não nunca terminou de casa. Foi aqui para cá. Vamos lá nos depurso. Não é amigo. O que tem uma pessoa com raça na rua. Tu não é? Amém. pode ser que eu não convivelença eu não me gonna defend outro e vamos agora existe aí Eles conviam votar Foi esse primeiro A boa noite Como se adiciona? Eu acreditava o que... Tá fazendo todos nós Eu acreditava que acabeu Vocêdetava 62 filhos São foram barsas E様 que foram todas O ordem Mas está sendo Letra domina os homens, Então é assim venhamos a provêção, as fruchtas, mede reconnaissance exigências confesso �なく legal Exigências fatTeam Toda-se Federa A palavra ice Mas porquê-lo nosso corpo, o nosso corpo pra não apertar o corpo, Nossa, se torna o corpo que continua com. Mas eu não adorando aqui, mas dos sacro, sabe que Church 있는데 terminou, Vamos láhar esse bulk. N'estָsé que compartilhe em talkedes? E aí E aí E aí E aí Mra costumá. Mágana virie... icifuumbi... Ese... chaji se wama yendi. Mágana virie... Mágana tatu... icifuumbi... Você sabe que ficou feliz? Ele tá comendo. Isso faz coisa. Eu te sinto. Eu te amo mais de você. Eu te amo mais de você. Eu te amo mais com você. Eu te amo mais! Pessoas, você fala isso? Aqui? Você sabe que ela fez me dizer. Você falou que ela fez ela? Você. Viver de tudo. Muito obrigado. Não, 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 não. o que a gente faz isso? o como é que ela pode viver a vida? na forma a vida. o que você quer irá making-list. o que? ka se vê! o que não tem a gente? o que você quer irá fazer? o que você quer irá assistir, a gente vai aparecer. o seu nome é? o que você quer irá fazer sair? sempre está em casa? o que você quer irá fazer isso? Não sei se deve ir com o nome! O que é isso? мне saudade, mas que nem um, mas não fazendo aаяfrer assim... Obrigado.